É digno de nota que a base da crença na volta de Dom Sebastião e seus principais elementos já aparecem claramente nos depoimentos de Frémiguel. Ainda não pude confirmar se o termo sebastianismo era usado para designar essa espera, mas é certo que a estrutura, a sua estrutura estava já estabelecida e sua disseminação, encontrava-se disseminado e com eco em Espanha. Essa narrativa agregou um conjunto de versões, lendas, humores acerca do que teria acontecido com Dom Sebastião depois da batalha. Como fugira? Onde poderia ter se abrigado? Onde teria passado tanto tempo? Depois de muitas tentativas de incriminações mútuas, o pasteleiro e o Frei, depois de torturados, confessaram. Gabriel Espinosa contou ter conhecido o Frei em Lisboa e o rio encontrado em Madrigal, não em Madri. Frei Miguel contou-lhe o plano de fazê-lo rei de Portugal, do envolvimento de Dona Ana e da importância da aproximação dos dois para o sucesso da sua causa. Cavalheiro não disse palavra que pudesse comprometer a freira, centrando a acusação sempre contra Dom Miguel. Numa das passagens de seus depoimentos, deixa ver seu fascínio pela possibilidade de encarnar um rei, ter poderes ilimitados, casar com a sobrinha do rei espanhol. Frei Miguel confessou que seu plano era levar o impostor de volta a Portugal, livrar-se dele em segredo e trazer de volta Dom Antônio. O prior a essa altura, março de 1595, estava já doente em Paris, sem qualquer apoio externo para seu projeto de realeza. Dona Ana foi transferida para um mosteiro de Ávila, Frei Miguel foi levado a Madri e enforcado na Faça Maior em 19 de outubro de 1595. Meses antes, Gabriel Espinosa havia sido esquartejado, não sem antes declarar ao padre que o assistia no momento final. Aspas. Pensam que nasci num estábulo? A minha sócia revelará o segredo da minha existência e todo o mistério. O rei, durante dez meses em que me manteve aprisionado, poderia ter enviado alguém para me reconhecer. Fecha aspas. O tortuoso e ingênuo plano de Frei Miguel, que inventou Dom Sebastião para aclamar Dom Antônio, sou um tanto inusitado, talvez carente de mais investigação ou documentos. Mas o certo é que mirou no candidato bastardo e acertou no rei desaparecido, prestando um serviço ao difuso sebastianismo que, então, se firmava. Três anos depois, começaram a circular os rumores de que Dom Sebastião estaria em Veneza. A história de Marco Túlio Catiçone foi a mais rumorosa e de maior dimensão política fora de Portugal, sendo difícil ainda avaliar se e como repercutiu no reino lusitano. Foi ainda a que mais ex-partidários de Dom Antônio reuniu e a primeira depois da morte do prior. Assim sendo, não há como ligá-la a qualquer projeto de retomada antonista. Ao contrário, parece indicar a complexa relação entre antonismo e sebastianismo, rivalidade que, se houve, terminou por favorecer a saudade do rei desaparecido e não o curto à memória do resistente e insubordinado Dom Antônio. As notícias de que Dom Sebastião podia estar em Veneza surgiram pelo menos desde setembro de 1598, data da morte de Filipe II e da aclamação de Filipe III. Em outubro, os rumores haviam se espalhado e Dom João de Castro, que há muito havia abandonado a causa de Dom Antônio, decidiu ir à Veneza para reconhecer o monarca desaparecido havia 20 anos. Se estivesse vivo, Dom Sebastião teria 44 anos, cabendo explicar onde teria estado todo esse tempo e como chegar à Veneza. Assim que soube dos guardes, Felipe III ordenou que seu embaixador na Itália, Dom Inigo de Mendoza, alertasse as autoridades de Veneza sobre o impostor e impedisse que o caso fosse adiante. O governo da Sereníssima República deu oito dias para que o embusteiro saísse dos estados da República, decisão não cumprida pelo presumido rei, cada vez mais cercado de potenciais seguidores. O rei espanhol pediu a prisão do falsário para averiguação, lembrando dos embustes anteriores e, bem informado, afirmava que não podia se tratar de Dom Sebastião pois sequer falava português. Onde quer que estivesse, por todo esse período, jamais poderia esquecer a sua língua materna. Em novembro de 1598, o calabresco foi preso em Veneza, onde ficou até dezembro de 1600. Para desgosto de Espanha, o preso foi libertado e obrigado a sair de Veneza. Felipe III reivindicava direito sobre o falsário que tentava azurpar o poder real, defendendo seu julgamento pelos tribunais espanhóis. O tortuoso enredo do rei de Veneza ia, pouco a pouco, ganhando inesperada ressonância política, atiçando rivalidades e estimulando os resistentes portugueses. Dom João de Castro só o conheceu em 1600, embora desde a primeira hora tivesse certeza que se tratava de Dom Sebastião, mesmo que jamais o tivesse visto, o rei ou seu duplo. Não bastasse a dificuldade com a língua, o farsante fisicamente pouco se parecia com o rei desaparecido para os poucos que conheceram Dom Sebastião. Eu gostaria muito de ter trazido os retratos desses personagens e do mais conhecido resenato de Dom Sebastião, porque nós veríamos realmente a diferença imensa, mas infelizmente não foi possível. Em 1601, o calabresco foi entregue às autoridades espanholas até ser transferido para Nápoles, local de seu julgamento final. Condenado primeiro às galéias perpétuas, em 1602, foi morto em São Lucate, Barrameda, território espanhol, em setembro de 1603. Abandonado por quase todos os seus seguidores, inclusive por seu maior súdito, Dom João de Castro. O impostor confessou chamar-se Marco Túlio Catizoni, ser calabres, e explicou o envolvimento na sua aventura por ter sido algumas vezes confundido com Dom Sebastião por soldados italianos que lutaram em Alcácerquibir. Caminho semelhante é de outros falsos, como já vimos. Vale lembrar que poucos podiam, de fato, conhecer Dom Sebastião, sobretudo os mercenários estrangeiros, muitos que participaram da batalha. A pergunta central, como surgiu esse enredo em Veneza, quem o apoiou até que tenha chegado aos ouvidos de portugueses, certamente responsáveis pela ampliação e agravamento do caso, é ainda difícil de conjecturar. Penso que talvez seja necessário identificar outras fontes de resistência aos Habsburgo na Península Itálica, preocupada com a ameaça da expansão do poder dos Áustrias na região para encaminhar algumas possibilidades de análise. Para voltarmos aos caminhos assumidos pela transição do antonismo para o sebastianismo, a análise do caso de Dom João de Castro é incontornável. A história da conversão de Castro do antonismo ao sebastianismo ou ainda à espera por Dom Sebastião merece um comentário especial por indicar um dos caminhos da relação entre esses dois momentos fortes da resistência à união ibérica e aos muitos sentidos da crença para que essa transição ajudou a estruturar. Não é fácil entender como e por que Castro se envolveu na aventura do Prior do Carto. Até onde pude saber, não integrava o grupo dos servidores da casa de Dom Luís, seu pai, base da minha hipótese inicial acerca da lealdade de alguns de seus seguidores. Assim como a adesão, não é fácil identificar a razão do conflito com alguns antonistas até o total desligamento e mesmo oposição à causa do Prior do Carto. O fato é que desde 1586-87, quando se afastou dos antonistas, Dom João de Castro começou a se interessar por algumas profecias e revelações e delas foi reluzindo o caso de Dom Sebastião. João Luís de Azevedo, no clássico A Evolução do Sebastiãoismo, identifica a continuidade e o desenvolvimento dessas primeiras impressões em texto de 1597, quando Dom João de Castro mencionou a circulação em Castelo, Portugal, de umas profecias de Santo Isidoro de Sevilha que prometem quase todas um grande príncipe e senhor ao qual não nomeiam, senão pelo encoberto. Estas e outras considerações sobre a volta de um rei oculto resultaram no texto da quinta e última monarquia futura com muitas outras coisas admiráveis dos nossos tempos. Neste, Dom João de Castro pôs, em primeiro lugar, as profecias canônicas da Sagrada Escritura, seguidas da tese das Três Idades de Joaquim de Fiore e de muitos outros, até chegar a Portugal e aos plebeus que acreditavam terem espírito profético. Dentre estes, o principal de todos que mais profetizou deixando suas profecias em escrito estava um homem de baixa sorte sapateiro de trancoso vila de Portugal haverá cinquenta ou sessenta anos mais ou menos deixando grandes mistérios profetizados a que todos comumente chamam as trovas do bandar. Segundo Castro, embora não soubesse ler nem escrever, compôs essas trovas tão bem feitas em seu gênero que nenhum outro poeta português a ele poderia se igualar. O crescente envolvimento com os textos proféticos concidiu com os rumores sobre os primeiros falsos aparecidos em Penamacóra e Ericeira e depois com o aparecimento do rei de Veneza que jamais duvidou tratar-se de Dom Sebastião. Convertido aos dons proféticos de Bandarra, Castro publicou em 1602 aquela que é considerada a primeira impressão de parte das trovas do sapateiro profeta, paráfase e concordância das trovas do Bandarra. No ano seguinte, ano da morte do falso de Veneza, editou também em Paris o discurso da vida do rei Dom Sebastião, livro no qual recontou a história do rei desaparecido no Marrocos e sua fuga milagrosa, fundindo política e religião para justificar a espera pela volta do desejado, conformando as bases da longeva crença sebástica. São muitas as questões abertas pelo contexto que viu desaparecer o antonismo e surgir fortalecido por homens letrados que vagavam pela Europa a expectativa de que Dom Sebastião ainda estivesse vivo. Fábula ou farsa difundia-se um caso concreto de possível realização do antigo mito do rei encoberto, imperador dos últimos dias, messias, segundo as diferenças diferentes crenças em contexto incerto de guerras de religião e transição talvez definitiva da noção de império universal para o território da lenda ou das ideias messiânicas. Yves Marie Bercer estudou dois casos contemporâneos aos de Dom Sebastião, o do príncipe russo Dmitri, potencial herdeiro da casa imperial russa, morto em 1598 e reaparecido em 1604 para retomar seu trono, e por fim a reivindicação de um pretenso filho do rei francês Carlos IX em 1595. A longevidade do caso Sebastião tornou o único e a forma como os contextos russo e francês produziram e dissolveram as esperas rédeas que conheceram só pode ser conhecida a partir de estudos verticais de cada caso. No caso da espera de Dom Sebastião, observar a transição do antonismo à espera pelo desejado e ao sebastianismo pode nos ajudar a compreender a complexa combinação entre política e profecia entre fins do século XVI e início do século XVII ibérico, período em que sebastianismo se teceu alimentado pelas dissidências ou pelo fim do projeto antonista. Os quatro falsos Dom Sebastião, surgidos entre 1584 e 1603, expressam formas populares e letradas de expectativas variadas, tanto pessoais quanto políticas, difíceis de apreender a partir de um sentido único da resistência aos castelhanos. No caso específico do falso de Veneza, pode-se deduzir sem muita chance de erro que o interesse da Sereníssima República de Veneza, no caso, pouco ou nada teve a ver com a veracidade do embuste. Para Castro, a aparição confirmava suas previsões. Marco Túlio Catesoni sonhou ingenuamente ocupar mais alto cargo de um reino que jamais conheceu e do qual sequer sabia língua. Motivações cruzadas e ora excludentes, ora complementares, confirmaram o último ensaio farcesco que conhecemos. A partir de então, Dom Sebastião passou a vagar pelas brumas de ilhas encantadas, de onde sairia em algum momento para assumir seu legítimo posto. Em muitos recantos, continuou, continua sendo esperado por séculos. Muito obrigada. Vou passar agora a palavra a Isabel Salasco. Muito obrigada. Bom dia a todos. Gostava, antes de mais, de agradecer o convite da Jaqueline para participar neste congresso e também gostava de agradecer ao programa de pós-graduação em História Social, o suporte econômico que permitiu a minha caríssima viagem. Vocês desculpem este destaque mitad espanhol e mitad de Lisboa. Bom, em 1581, nas Cortes de Tomar, no marco inaugural do Portugal filipino, ficou estabelecido o Estatuto do Novo Reino no interior da monarquia hispânica e o modo como seria governado. Assim, Portugal conservaria todas as suas instituições e leis próprias e todos os ofícios, cargos e benefícios eclesiásticos seriam sempre providos em portugueses. Para o governo do reino, criavam-se duas instituições novas. De uma parte, estabelecia-se o Conselho de Portugal, que ficaria sempre junto do monarca para despachar com ele todas as questões relativas aos novos territórios recém incorporados. De outra, aparecia a instituição do Vicerreinado para representar o rei em Lisboa. O fato de, por uma parte, manter-se a estrutura institucional do reino herdada do tempo do Chavis e, por outra, criar-se o cargo de Vicerreio e o Conselho de Portugal, acabou por gerar um problema de comunicação entre a coroa e uma das instituições mais relevantes do reino, o Santo Ofício. A integração de Portugal na monarquia hispânica não alterou em nenhum caso nem a estrutura nem o funcionamento da Inquisição Portuguesa, que manteve a sua jurisdição sobre os territórios da coroa de Portugal e que continuou a estar integrada e governada por portugueses. Mas, no entanto, isto não impediu a aparição de novos problemas que perduraram durante toda a União. A partir de 1581, a Inquisição Portuguesa não só teve de estabelecer novas relações com a coroa agora na Casa de Asburgo, mas também aprender a conviver com duas instituições novas criadas nesse momento, o Vice-Rei e o Conselho de Portugal. Agora, a comunicação com a coroa era mediatizada por essas duas novas instituições. E isto era uma situação completamente novedosa para a Inquisição Portuguesa, habituada como estava a ter como cabeça o cardeal Dona Henrique, o irmão do rei, o tio do rei, o regente do reino e rei, ele próprio. Na minha opinião, independentemente de qual fosse o assunto que em cada momento motivasse a necessidade de comunicação entre a Inquisição e a coroa, o facto é que o objetivo do Tribunal Português foi sempre, ao longo dos 60 anos da União Ibérica, conseguir um acesso direto ao monarco de dar com ele todas as coisas relativas ao salto ofício sem a intervenção de nenhum outro conselho, ministro ou tribunal e Inquisição sempre assinalava isto sem nenhum outro conselho, ministro ou tribunal, foi um anelo e uma inspiração cada vez mais forte à medida que passava nos anos. E, de facto, muitas eram as questões que motivavam essa necessidade de comunicação entre o tribunal e o rei. A Inquisição precisava, em primeiro lugar, de se opor às críticas dos cristãos novos e de defender a justiça dos seus procedimentos judiciais. Aliás, o Inquisidor-Geral precisava de consultar ao rei os nomes dos eclesiásticos aos quais desejava promover para o cargo de diputado do Conselho-Geral. O Inquisidor-Geral e o Conselho pediam constantemente mercês para o próprio tribunal e para os seus ministros e oficiais. E, aliás, os conflitos de jurisdição, de preeminência e de competências entre o Tribunal do Santo Fício e as outras instituições e poderes motivavam frequentemente a necessidade de recorrer ao rei. Portanto, a criação de um canal de comunicação direta entre a Inquisição e a Coroa era uma questão da máxima importância para o tribunal, cujo éxito nos conflitos com os cristãos novos, nas pugnas com os outros poderes, na procura de mercês e nos conflitos em geral com as outras instituições, dependia, este éxito, dependia, em grande medida, do acesso direto e sem mediadores ao monarque. A aparição da figura do vice-rei e do Conselho de Portugal criou uns intermediários entre o Tribunal do Santo Fício e o rei que sempre resultaram muito molestos para o próprio Santo Fício. O desagrado da Inquisição era especialmente patente perante a intervenção do Conselho de Portugal nos assuntos que considerava exclusivamente seus. E, no entanto, como vamos ver, tanto os vice-reis quanto os conselheiros intervieram constantemente em questões relativas à Inquisição, à sua jurisdição, aos seus ministros e oficiais, às suas fontes de ingressos e, incluso, isto é engraçado, às suas próprias sentenças. Os monarcas da Caixa de Asburgo serviram-se com frequência dos vice-reis ou governadores, às vezes havia governadores, não vice-reis, para transmitir as suas ordens à Inquisição portuguesa. Vou sopor três exemplos e selecionei três, mas há muitos mais. Em 1593, quando o cardeal Alberto, o inquisidor-geral, encontrava-se já em Madrid, o rei pediu à Inquisição uma relação de todos os seus ingressos e gastos. O monarca não escreveu diretamente ao Conselho-geral, mas transmitiu-lhe a ordem através dos governadores em Lisboa. E o Conselho não questionou esta via de comunicação e entregou a dita relação da sua péssima situação econômica aos representantes do rei em Lisboa. Outro exemplo. Anos mais tarde, em 1601, foi o vice-rei Dom Cristóbal de Moura o encargado de transmitir ao Conselho-geral as ordens reais. Dom Filipe III tinha determinado que ficasse suspendida ou suspensa, não sei qual é o nome, a celebração dos autos da fé até o novo inquisidor-geral Dom Jorge de Ataíde viajar a Lisboa e aceitar o cargo. Bom, o Conselho-geral opôsse, evidentemente, à suspensão dos autos da fé, mas não havia de comunicação pela qual chegavam as ordens do monarca. Ponhamos um último exemplo, este de tempos de Dom Filipe IV. Em 1624, através do governador Dom Diogo de Castro, o monarca ordenou ao inquisidor-geral Dom Fernando Martins Mascarenhas que não nomeasse o bispo de Santo Mê para visitar as zonas de Angola e Cão Verde. Portanto, uma questão que tinha a ver com o governo da inquisição e o monarca não escreve diretamente ao inquisidor-geral mas escreve ao governador e o governador transmite as ordens ao Conselho. Estes exemplos e há muitos demonstram que a coroa servia-se dos seus representantes em Lisboa para transmitir as ordens à inquisição portuguesa em questões que tinham a ver com o seu governo cotidiano. E o interessante no caso dos vicereis e governadores é que, como eu digo, o Santo Fício não questionou esta prática. Muitos mais receios que assim estão os problemas têm a inquisição perante o fato do Conselho de Portugal intervir nos seus assuntos internos. E, no entanto, o Conselho de Portugal tratou constantemente as mais variadas questões que tinham a ver com a inquisição. Desde a nomeação do próprio inquisidor-geral até as mercês que o rei deveria conceder aos ministros e oficiais. desde o modo de proceder com os sereis estrangeiros até o cumprimento das sentenças inquisitoriais. Tenho encontrado até algum caso no qual o Conselho de Portugal nessa altura em Valladolid porque a corte estava lá está a estudar se deve ou não deve cumprir uma sentença inquisitorial que é algo absolutamente assombroso. Bom, finalmente o Conselho de Estado da monarquia hispânica ou espanhol ou da toda a monarquia e diversas e cada vez mais frequentes juntas integradas por portugueses e por estrangeiros analisaram e trataram questões relativas à perseguição inquisitorial aos cristãos novos ao procedimento inquisitorial português e à própria estrutura e funcionamento do santo ofício luso. Bom, como a própria inquisição assinalou muitas vezes o fato de tantas instituições e ministros tratarem os seus assuntos fazia com que se arriscasse o segredo que é e cito o nervo da inquisição. De facto o santo ofício sempre manteve uma interpretação muito ampla do que era o segredo inquisitorial como aliás eu já assinalei noutra ocasião. O segredo estava em princípio reservado ao âmbito processual do santo ofício isto é tinha a ver com questões estritamente de fé ocultar o nome das testemunhas e a espécie do delito. Deste princípio concreto o santo ofício foi ampliado o conceito do segredo a todas as questões que tinham a ver não já com a perseguição da heresia mas com o seu governo e os seus ministros. Tudo relativo à inquisição devia segundo a própria manter-se em segredo. E evidentemente era impossível conservar este segredo se as questões que por algum motivo por levezinho que fosse tocava no santo ofício eram tratadas em outros conselhos e por ministros alheios ao tribunal. O segundo pilar no qual sustentava-se a inquisição e segundo ela dizia era a estimação e a honra do rei e do povo. E é claro que esta honra só poderia manter-se se os assuntos inquisitoriais eram tratados diretamente entre o tribunal e o rei. Em 1628 o Conselho-Geral advertia a Dom Filipe IV e cito que Foram os senhores reis antecessores de vossa majestade sempre servidos de tratar as inquisições com tanta estimação que não queriam que o que lhes tocava por leves que fossem as coixas passassem por outros ministros. Portanto, temos já planteado o problema. De uma parte temos uma inquisição que desejava tratar diretamente com o rei todas as questões que tinham ou que tivessem a ver com ela. E de outra encontrava-se uma coroa que agora cita em Madrid tinha criado instituições novas que obstruíam a comunicação entre o rei e o rei. O resultado é óbvio. Durante os 60 anos da União Ibérica o santo ofício português afanou-se em mostrar que os reis sempre tinham tratado diretamente com o tribunal sem intermediários e procurou criar os mecanismos que permitissem no seio da monarquia hispânica manter este acesso privilegiado ao monarca. Isto é, criar novos mecanismos que permitissem chegar diretamente ao rei embora o rei já não estava no passo de Lisboa mas andava por aí fora em Madrid em Valladolid até em Zaragoza em tempos de Dom Filipe II. Pronto. Três foram os meios utilizados pela inquisão para chegar diretamente ao rei e contornar na medida do possível o incómodo incomodíssimo Conselho de Portugal. Enviar ministros à corte para tratar questões pontuais e concretas criar o cargo de agente do tribunal em Madrid e finalmente integrar os validos e os secretários de Estado na própria instituição inquisitorial. Falarei brevemente dos dois primeiros e de termo e no terceiro não porque seja o mais eficaz que não foi mas sim porque é o mais interessante botar o valido dentro do tribunal. O problema da comunicação entre a inquisão e a coroa não se planteou em toda a sua complexidade até agosto de 1595. E porquê? Porque até essa altura em Madrid morava o cardeal arquiduque Alberto que era o inquisidor-geral e o presidente da chamada Junta da Noite. Un organismo supremo criado por Felipe II nos últimos anos cando ele já está muito doente para o ajudar no governo da monarquía. Portanto, até agosto de 1595 o inquisidor-geral embora em Madrid e também o presidente da Junta da Noite e se organismo supremo. As coisas mudan en agosto do ano 95 porque o arquiduque Alberto teve de deixar a corte do rei católico para passar para Flandes onde ele tinha sido nomeado capitão geral e governador do território. Nesse mês o Conselho Geral pediu ao arquiduque que nomeasse uma pessoa para em Madrid tratar com o rei da parte do Santo Físio. Embora o cardeal partiu para os Países Baixos sem diputar ninguém para esta função esta proposta do Conselho Geral parece-me sumamente importante porque é a primeira vez que eu vejo que a Inquisição pede que se nomeie alguém para em Madrid tratar em seu nome como rei as questões do Santo Físio. Até onde eu sei o primeiro Inquisidor que viajou para a Espanha para representar a Inquisição portuguesa foi Bartolomeo da Fonseca e antes não foi ninguém. Este diputado do Conselho Geral trasladou-se a Valladolid onde estava a corte em março de 1602 para opor-se a concessão de um perdão geral das culpas do judaísmo que nessa altura pediam os cristãos novos. Desde essa altura 1602 até 1640 passaram pela corte do rei católico os seguintes ministros do tribunal e desculpem na seca da lista. Gonçalo Carreiro diputado da Inquisição de Coimbra Gaspar Borges da Cebedo diputado da Inquisição de Coimbra Fernande Castro do Diébora Sebastião de Matos de Noronha inquisidor de Coimbra Marcos Tixeira de Ébora Simão Barreto de Menezes de Coimbra Sebastião de Matos de Noronha já diputado do Conselho Geral Dom Miguel de Castro do mesmo Conselho e Fraijão de Vasconcelos do mesmo Conselho Geral. Portanto, todos estes ministros da Inquisição Portuguesa que em determinado momento entre no início do século XVII e 1640 vão para a corte do rei católico tratar os assuntos do tribunal. Destes, só Gonçalo Carreiro teve a nomeação oficial de agente da Inquisição Portuguesa na corte os outros foram enviados com comissões específicas do Inquisitor Geral. Evidentemente os diputados do Conselho Geral foram na corte para tratar as questões mais importantes isto é as que tinham a ver com as peticões dos cristãos novos com o procedimento Inquisitorial e com a reforma da Inquisição. Quando são essas questões mais importantes a Inquisição evidentemente não vai enviar um diputado do tribunal de Évora envia um diputado do próprio Conselho Geral. Pronto. O envio à corte de agentes inquisidores ou diputados do próprio Conselho Geral apresentava um problema pois não impedia que as questões relativas ao Santo Oficio fossem tratadas no Conselho Geral ou nas juntas de que tanto gostavam do Filipe III ou do Filipe IV. Se o objetivo declarado em manifesto da Inquisição era que e cito em nenhum Conselho junta ou por algum ministro se tratasse nos negócios da Inquisição era preciso criar uma via alternativa que permitisse contornar não só as juntas extraordinárias mas também a via ordinária de despacho que era o Conselho de Portugal. A própria evolução política da monarquia hispânica permitiu encontrar essa via alternativa tiveram sorte. Como assinalou há mais de 50 anos o grande historiador catalão Vicenç Líbez a aparição do valido ou do ministro favorito deveria sair a tentativa da monarquia de superar a ineficácia do sistema polissinodial colocando esta nova figura por cima dos diferentes conselhos. Pelo que toca a comunicação entre a monarquia e a inquisão portuguesa a aparição do valido tem uma importância fundamental. Traslademos-nos ao último decenio da União Ibérica para ouvir ao inquisidor Don Miguel de Castro reconstruir como tinha sido desde o inicio da União sob a Casa de Áustria a via de despacho entre o santo ofício e o rei agora em Espanha. Deixem-me que cite esta relação de Don Miguel de Castro quando ele está a explicar desde 1583 quando citou Felipe Volta a Madrid como se tinha sempre tratado con o rei. Os reis foram servidos mandar que as coisas da Inquisição não se viesen nem passasen por outros tribunais reservando só as suas reales pessoas o conhecimento deles e quando por ausência não podiam tratá-las com os mesmos inquisidores generales nombraban o ministro de maior confianza para que por seu medio se les diese cuenta de lo que se ofreciese e con ele se despachase. En esta conformidade nombrou o rei Don Felipe II a Don Cristóbal de Moura marqués de Castelrodrigo e o rei Don Felipe III a Duque de Lerma. Bom, duas coisas interesan nos asinalar deste discurso que mantém os mesmos elementos desde o inicio do século XVII até o final da Unión Ibérica. Em primeiro lugar o santo ofício sobre delinear uma genealogia institucional do cargo do válido considerado como ministro da maior confiança do monarca e chamo a vossa atenção para a expressão ministro da maior confiança a qual o malogrado Tomás Ivaliente assassinado pela ETA no meu país pelos terroristas dedicou páginas inesquecíveis na década de 1960. Em segundo lugar o santo ofício sempre defendeu que a comunicação com a monarquia desde o inicio da Unión ter se realizado através destes ministros Mour em tempos de Dom Filipe II Lerma e Oceda em época de Dom Filipe III e Zúñiga e Olivares com Dom Filipe IV mesmo Zúñiga uma pessoa que esteve no governo da monarquia hispánica há muitos poucos meses e a Inquisição quando fazia estas listas de validos e de pessoas com as quais ela tratava não se esquecia nem de Zúñiga nem de Oceda e é engraçado que o que os historiadores têm demorado tanto tempo a perceber o papel precursor de Moura no valimento da monarquia hispánica era claríssimo e evidente para a Inquisição portuguesa anos atrás eu achei que esta genealogia era uma construção ideal elaborada pelo Santo Físio a partir do governo Dom Pedro de Castilho quando o Inquisidor-Geral tentava justificar o papel que queria que Lerma cumprisse neste momento isto é eu achava que Moura nunca tinha atuado como via de comunicação entre o Santo Físio e a Coroa no entanto nos últimos tempos tenho mudado de opinião o Inquisidor-Geral dar-lhe-ia conta de tudo por meio do Duque de Lerma por isso Dom Pedro assinalou uma comissão oficial para o Duque isto é é magnífico o valido recebia uma comissão oficial do Inquisidor-Geral para tratar com o rei na corte de Madrid em nome da Inquisição Portuguesa anos depois em 1132 Dom Felipe IV pedia uma provisão semelhante ao de seu pai reservando seus negócios do Santo Físio e por consequência Dom Francisco de Castro despachou na comissão para o Conde-Duque de Olivares tratar com o rei as questões do Santo Físio em nome do Inquisidor-Geral é engraçado porque o Inquisidor-Geral na comissão ao Conde-Duque de Olivares diz e se for necessário eu lhe comento as minhas vezes por autoridade apostólica que as vezes sempre olhamos como Olivares que tenta controlar a Inquisição Portuguesa e temos de ver que a Inquisição Portuguesa não estava também a olhar para Olivares não era para nada um sujeito passivo e da forma paralela os secretários do Conselho de Portugal em Madrid Fernando de Matos I e Diogo Soares foram nomeados secretários do Santo Físio Português a eles seriam enviados os despachos para depois eles os entregarem nos validos os validos tratarem com o rei e o rei responder por essa mesma via sem passar pelo Conselho de Portugal assim vou terminar portanto vamos terminando é justo se perguntar pela eficácia deste meio e se Inquisição conseguiu efetivamente contornar os outros conselhos e tribunais e tratar directamente com os reis através dos sucessivos validos e parece evidente que não foi assim vocês têm de acreditar em mim porque não tenho tempo de lhes mostrar porque não mas não foi assim que as questões relativas ao Santo Físio não fossem tratadas em nenhum outro conselho foi mais uma aspiração da Inquisição do que uma realidade o único assunto que de fato escapou ao controle do Conselho de Portugal foi o da nomeação dos deputados do Conselho Geral aí o Conselho de Portugal nunca analisou as pessoas mas tirando este assunto toda a correspondência toda entre os monarcas e os inquisidores gerais passou pelo Conselho de Portugal quando quiserem eu posso lhes explicar depois porquê no entanto apesar do relativo fracasso da Inquisição neste sentido as inovações institucionais ensaiadas no período filipino estariam chamadas a ter uma duradoura vida assim o costume de nomear secretário do Santo Oficio secretário de Estado perdurou durante a restauração desde o próprio Francisco de Lucena até a reforma das secretarias de Estado de 1736 através dos secretários de Estado mas manteve-se durante o governo dos Bragança a comunicação cotidiana entre a coroa e a inquisão e isto vem demonstrando a coisa que me interessa particularmente que é a sobrevivência das mudanças institucionais ensaiadas no período filipino às vezes muito para além do 1º de dezembro de 1840 aliás e já mesmo conclui embora o Santo Oficio não conseguisse contornar o Conselho de Portugal nem as juntas criadas ad hoc o fato do tribunal integrar na sua própria estrutura institucional os validos dos monarcas demonstra a capacidade de adaptação da inquisição às novas circunstâncias políticas abertas à raiz da incorporação de Portugal na monarquia hispânica até onde eu sei e agora perguntei a pessoas que trabalham com outros territórios da monarquia com Flantes com Itália com o Franco Condado até onde eu sei não houve outras instituições nem portuguesas nem dos outros territórios da monarquia de Osburgo que recorressem a um meio tão original quanto este e talvez seja conveniente de quando eu vejo existir nesta capacidade de adaptação das inquisições ibéricas às diferentes e cambiantes conjunturas políticas e talvez resida nessa capacidade parte da explicação da sua longa existência muito obrigada muito obrigada pela sua atenção primeiro queria agradecer o convite da Jaqueline e também ao William e Beatriz pela organização do evento estou muito contente de estar aqui minha fala um pouco mais circunscrita porque acho que as duas falas anteriores colocam questões que inclusive me facilitam que localizam particularmente da Jaqueline então vai ser muito legal nós não combinamos mas é legal porque é uma colaboração que a gente tem feito já faz um tempo que está interessante esse diálogo e eu vou então passar a leitura para ver se eu obedeço ao tempo ao se falar em apócrifos de Antônio Vieira em geral tem-se em mente os escritos sermônicos impressos em Espanha que o próprio pregador fez questão de apontar como alheiros e sobretudo a arte de furtar cuja autoria esteve em disputa ao longo do século XIX e XX inclusive até hoje no limite pretendo entretanto falar aqui dos manuscritos sebastianistas entre aspas atribuídos a Vieira e dar uma atenção para uma fonte em específico o texto que ficou conhecido como discurso em que se prova a vinda de Dom Sebastião há uma série de manuscritos de teor profético e sebástico que circularam entre os finais do século XVII e ao longo do século XVIII que apareceram como sendo de Vieira sendo que o discurso é aquele do qual localizei mais versões mais testemunhos talvez se avorando na autoridade do grande pregador e mais do que isso do formulador de uma proposta de quinto império os autores compiladores e copistas atribuíram diálogos comentários de profecias e vaticínios respostas cartas que demonstravam a volta de Dom Sebastião justamente alguém que em vida descrever a crença sibástica como em cito muito boa para rir fim da citação tal colagem vingou seja porque durante Pombal várias dessas obras foram condenadas como sendo efetivamente de Vieira seja porque já entrando no século XIX foram impressas sob o nome do jesuíta sendo que em alguns casos mais desavisados esses textos sofreram reimpressões ou circularam ao longo do século XX no Brasil em Portugal e agora no século XXI pela rede mundial em vários textos sebastianistas de Vieira inclusive citados em tese de doutorado é muito divertido ver isso portanto embora estude Vieira e a profecia do século XVII vou falar de um texto que circulou sobretudo no século XVIII e que na verdade não é pelos nossos critérios pelo menos de autoria baseado em termos de individualidade e propriedade propriamente e aqui a redundância é importante de Vieira e é exatamente isso que me interessa a circulação e o fato de não ser pelos nossos critérios de Vieira a proposta assim é traçar um panorama dessas versões numa tentativa inicial de mapeamento de suas cópias pensar a relação desse manuscrito com os outros textos sebastianistas e messiânicos no império português bem como mostrar a presença paródica de textos vierenses no próprio apócrifo e refletir sobre a questão de autoria nos textos proféticos e no papel do Vieira como um autor sebastianista devo dizer que não há muitas referências ao discurso na bibliografia para variar e é impressionante isso sempre me espanto João Lúcio de Oliveira comentou a fonte ainda que muito brevemente e afirmou que não se podia considerar como sendo de Vieira pois aqui eu cito contradiz todo o sebastianismo de Vieira pois para ele o encoberto tinha sido primeiramente Dom João IV depois o personificou em Dom Pedro II no primeiro filho deste e uma vez até em Dom Afonso VI Dom Sebastião é que nunca foi fim de situação Azevedo diz que não é de Vieira porque o seu sebastianismo o sebastian de Vieira não identificava em Dom Sebastião o encoberto era um sebastianismo não sebastianista portanto isso soa contraditório mas por outro lado aponta o que Azevedo entendia e talvez no limite o que se entende até hoje por sebastianismo menos a crença exclusiva na volta em Dom Sebastião e mais um messianismo lusitano mais geral sobre o qual se pode abrigar várias vertentes do profetismo régio ou se quiserem nacional entre triplas aspas na mesma senda de Azevedo o Besselar apontou a produção de textos sebastianistas a partir dos anos 1660 datando desta época o tratado atribuído a Vieira disse sobre as diferentes versões do texto aqui discutido cito quase todos os manuscritos que transmitem o texto desse tratado atribuindo igualmente ao jesuíta mas tanto as ideias nele expostas como estilo pouco polido desmentem tal autoria fim da citação também ele comenta o Besselar e critica a inclusão do discurso na edição segundo ele mal feita das obras completas vierianas impressas no século XIX por se abrir um túne em 1856 a essa edição mais do que isso ao destacar a ausência Besselar ao destacar a ausência em muitos desses cartapastos das trovas de Bandarra sugere que essa e cito novamente omissão se explica pelo abuso que os joanistas partidários de Dom João IV aos olhos sebastianistas ortodoxos faziam das trovas do Sapate fim da citação para João Luz de Besselar não haveria elementos para achar que esse texto seria de Vieira pelo contrário e não só pelo discurso ser sebastianista mas também porque seus fundamentos pareciam muito distantes dos de Vieira por exemplo não citar Bandarra nem se basear diretamente nos sonhos de Daniel e Maturdo do Nossor ou mesmo em profecias bíblicas tão importantes nos escritos do jesuíto entretanto ao arrolar e fazer o inventário da obra de Vieira Serafim Leite colocou a obra entre as de autoria duvidosa dizendo que o estilo é de Vieira e que poderia ter usado como a expressão dele instrumento de trabalho apesar de o apontado por João Lúcio e Besselar talvez a percepção de Serafim Leite de um estilo próximo ao de Vieira faça afinal algum sentido ainda não que não pelas razões supostas pelo historiador da companhia de Jesus como buscarei mostrar o apócrifo não é tão distante assim dos textos de Vieira pelo contrário é baseado diretamente inscritos do fim da sua vida inscritos na Bahia e que foram impressos em Lisboa no volume Palavras de Deus empenhada e desempenhada devemos lembrar que poucos foram os impressos pentamonarquistas ainda mais da Lavra de Vieira suas ideias proféticas circularam sobretudo por meio de próprias manuscritas como as várias versões da Claves Profetaro e de seus resumos da Claves como também as versões manuscritas da história do futuro e talvez sobretudo da Carta Esperanças de Portugal nesse sentido a profusão de cópias manuscritas de textos sebastinistas atribuídos a Vieira ganha relevância ao pensarmos que a figura autoral pensarmos essa figura autoral e de autoridade em termos do discurso profético há por exemplo onze manuscritos da Esperança Portugal na Biblioteca Nacional de Portugal é o texto messiânico com o maior número de cópias de Vieira naquele acervo o que mostra a circulação e o interesse despertado por essa carta portanto é significativo que haja dez testemunhos do discurso na Biblioteca Nacional de Portugal ainda que um deles não esteja explicitamente atribuído a Vieira é importante lembrar que até 1718 com a impressão de História do Futuro o único texto impresso de Vieira que tratava diretamente o seu projeto do Quinto Império era o tal volume Palavras de Deus Empenhada e Desempenhada que foi impresso em 1690 nomeadamente o Sermão de Ação de Graças pelo nascimento do Príncipe Dom João e o discurso apologético que lhe seguia e justificava também deve-se notar que o Sermão de Ação de Graças era o único sermão no qual o termo Quinto Império explicitamente aparecia identificado a Portugal e a um príncipe de Bragança como cabeça dessa nova e última monarquia universal ainda que a ideia de eleição da monarquia lusitana e referência aos cinco reinos de Daniel e Nabucodonosor permeassem muitos outros reuniões o Sermão de Ação de Graças pregado em Salvador em 1688 afirmava que o recém-nascido príncipe João não tinha nome ainda quando foi pregado ou pelo menos Lira não sabia seria o imperador do reino de Cristo na terra liderando o povo lusitano e cumprindo as promessas feitas em Ourique e em outras tantas profecias entretanto enquanto as notícias das festas pelo nascimento e da pregação de Vieira em Lisboa iam de navio em direção desculpa a nascimento pelas festas do nascimento e a pregação de Vieira feitas em Salvador iam de navio para Lisboa voltavam também as novas do reino que o infante recém-nascido havia morrido logo depois do seu nascimento Vieira então se empenhou em escrever um discurso apologético para a rainha explicando que Deus havia tirado o príncipe da terra para que ele fosse imediatamente imperador com os céus mas ao mesmo tempo reafirmando a eleição e o destino de Portugal como o quinto império com mais profecias e vaticínios argumentos astrológicos e políticos exemplos históricos e mesmo com exemplos retirados dos textos maometanos grande inimigo a ser derrotado pelo último monarca da terra a circulação e recepção daquele volume parecem ter causado menos repercussão na corte do que era esperado por Vieira como ele demonstra em suas cartas bem como parece ter havido algumas censuras a sua matéria proposição em especial pelo sermão de ação de graças e o discurso apologético compararam esses dois textos com uma certa crítica a carta Esperanças de Portugal de 1659 que era uma carta também explicativa de consolação a outra rainha também escrito segundo Vieira somente para os olhos daquela monarca regente e que ao circular for a peça principal do processo inquisitorial contra o Jesus Esses detalhes da circulação e recepção do Palavra de Deus empenhada e desempenhada interessam na medida em que mostram não só a preocupação do seu autor na acolhida do seu texto e nos resultados disso junto à corte mas também os circuitos de propagação das ideias virentes primeiro a recepção em si relata na correspondência de Vieira do Período segundo há uma aproximação dos impressos sermão de ação de graça e discurso apologético ao manuscrito Esperanças de Portugal mostrando relações de leitura e sobreposição ao se construir uma ideia do que seria o quinto império por fim externo nessa documentação epistolar há uma outra camada de apropriação e recepção visto que partes do discurso apologético foram transmudadas no apócrifo aqui em questão do discurso em que se prova a vinda de Dom Sebastião falemos então um pouco desse discurso na quase totalidade dos testemunhos que eu consultei o manuscrito aparece atribuído a Vieira eu consultei em torno de uns 20 manuscritos mais ou menos somente em um não há menção à autoria suposta de Vieira vale notar que todas essas versões são do século XVIII e algumas poucas do século XIX não encontrei nenhuma versão do século XVII o texto é organizado da seguinte maneira há uma breve apresentação dos motivos do discurso provar que Dom Sebastião estava ainda vivo e voltaria afirmando depois que se mostrará os fundamentos e razões para algo que acreditaram tantos os sebastianistas mas que todos contrariam depois seguem-se oito fundamentos ou razões que sustentariam a vinda de Dom Sebastião e por fim o manuscrito arrola como uma espécie de peroração os doze sinais principais que provam que Dom Sebastião voltará e será o rei desse novo império português que seria o quinto e último da Terra dos oito fundamentos o primeiro o quinto o sexto o sétimo e o último que encaminha para a conclusão apresentam um texto argumentativo especulativo vou usar um termo mais retórico sendo os outros um mero arrolar de provas e excertos pertinentes a cada um dos fundamentos por vezes mas nem sempre entremeados por curtas explicações os fundamentos restantes portanto dois, três e quatro são constituídos basicamente por profecias sinais prodígios milagres e aí vai que circulavam isso é importante desde pelo menos inícios do século XVII talvez até finais do XVI alguns deles o discurso estava inserido numa produção profética lusitana com um debate sobre quem seria o verdadeiro encoberto que lideraria Portugal como cabeça da quinta monarquia nesse sentido são referidos alguns escritos que pertenciam ao debate dos dois lados da contenda os sebastianistas que criam na volta de Dom Sebastião e os brigantinos ou joanistas os termos são imprecisos vou falar sobre isso mais tarde que apostavam o desejado ser um dos bragantes entre os autores os mais citados são com três citações Paiva Frei Sebastião de Paiva cujo tratado da quinta monarquia da década de 1650 permaneceu manuscrito e fora composto como um escrito sebastianista contestando em alguma medida os desejos brigantinos de João IV ser o verdadeiro encoberto com duas citações Gregório de Almeida pseudônimo usado pelo jesuíta João de Vasconcelos com o seu texto brigantino ou joanista restauração de Portugal prodigiosa esse impresso em 1643 como propaganda da nova entre aspas da nova dinastia do novo rei propaganda profética também com duas citações o João de Castro aqui citado que é porém citado somente nominalmente sem indicar quais obras estão sendo citadas e Manuel Boccarro francês ou Jacob Cosales depois autor do poema Anastas Faleoses do qual o discurso transcreve várias estrofes é interessante perceber que são autores que estavam em campos ou que podemos colocar como campos opostos na disputa político-profética brigantinos Boccarro e Almeida Vasconcelos e sebastianistas Castro e Paiva Sebastião de Paiva inclusive escreveu em parte seu tratado para rebater e refutar exatamente a restauração de Portugal prodigiosa de Almeida e todo o esforço envolvido para substituir o encoberto de Dom Sebastião para João IV vale notar aqui que o texto de Paiva permaneceu manuscrito apesar de aparentes esforços de o fazer imprimir então há uma isso é evidente a documentação mostrando isso e mais do que isso que o restauração de Portugal prodigiosa do Gregório de Almeida mesmo sendo uma peça importante no esforço de destinação do novo rei foi empresto sob pseudônimo o que reafirma ou pode indicar uma aceitação ambígua em relação aos tratados e cartapassos proféticos ao longo do século XVII nos fundamentos 2, 3 e 4 a estrutura do discurso lembra o tratado de Paiva e há passagens retiradas de lá e fundamentos citados de segunda mão a partir do Paiva talvez inclusive aqui é uma hipótese as referências de João de Castro que são usadas abundantemente por Paiva e mesmo ao meio da restauração de Portugal prodigiosa contra quem Paiva escreveu o seu tratado por exemplo no quarto fundamento chamado dos prodígios o primeiro o segundo e o terceiro prodígio são uma paráfrase do capítulo XI do tratado de Paiva tanto na sequência de prodígios como na sua fundamentação dando os exemplos do Sebastião de Veneza que são retirados do texto de Castro da imagem de Afonso Henriques em Alcalbaça que são por sua vez retirados por Castro do restauração de Portugal de Portugal prodigiosa e de umas coplas de um tal Frei Marcos de Guadalajara e tradutor não fazia mera copia servil do que imitava mas reescrevia atualizando o que havia sido dito partilhando assim a autoria da obra clássica e antiga com a sua versão moderna e contemporânea obviamente nos testemunhos do discurso não há identificado ou nomeado um tradutor ou imitador que sobe aos ombros pela atualização da obra daquele autor para ver mais daquele autor antigo para ver mais longe pelo contrário esse autor se esconde justamente na persona de um outro autor que contém autoridade e não se tenta igualar a ele como nos casos de tradução e imitação praticadas e celebradas pelas artes humanistas mas esse procedimento imitativo é passível de ser suposto na composição dos testemunhos do discurso tratava-se de partilhar mais do que outra coisa a autoridade de Vieira que neste caso se mostrava emulada também no próprio texto a discussão sobre a propriedade ou não da autoria entretanto não estava ausente de alguns dos testemunhos que eu consultei de um lado era a própria atribuição a Vieira que legitimava os escritos e retirava daí qualquer possível com isso retirava qualquer possível dúvida quanto a sua pertinência e veracidade como na dedicatória ao príncipe de uma cópia infelizmente incompleta que existe na John Carter Brown Library o argumento de autoridade é o que justifica e legitima a matéria do papel tida a princípio para incredulidade e o faz duplamente esse testemunho por ser digno e aí eu cito de veneração e verdade aquele autor Vieira por conta de seus outros escritos esclaves e história do futuro e por ser esse próprio autor e agrafado com maiúscula exposto os argumentos baseados e aí também citado em outros autores então na verdade a ideia da autoridade da autóritas sendo utilizada para dar legitimidade e autoridade àquele próprio texto entretanto em alguns outros casos se coloca a dúvida da autoria do próprio Vieira por exemplo num código da torre do tombo que integra uma versão em vários tomos manuscritos reunindo a obra de Vieira o discurso pertence ao dos papéis duvidosos que trazem inclusive outros tantos manuscritos sebastianistas atribuídos a Vieira o que é interessante é que todas as versões tem pequenas realmente pequenas variantes entre si que entretanto não permitem nesse momento e acho que não vou permitir nunca identificar matrizes textuais ou pensar as possíveis árvores filológicas e manuscríticas do texto o fato de não terem variantes significativas faz com que seja necessário olhar para os elementos para textuais para talvez levantar possíveis circulações os títulos poderiam ser um caminho interessante em geral o manuscrito aparece mais como papel do padre Antônio Vieira sobre a esperança em o rei Dom Sebastião ou discurso sobre a esperança da vinda do rei Dom Sebastião do que como discurso em que se prova a vinda de Dom Sebastião como ficou conhecido a partir da impressão de Seabra Antunes no século XIX circulavam manuscritos e também foram impressos em Madrid sem autorização a gente diria hoje naquela época proponho que seria possível pensar algo similar para os textos sebastianistas atribuídos a Vieira no século XVIII textos proféticos eram reunidos genericamente e é que genericamente também remete a gênero sob o nome de Vieira como se usar ou nomear um códice de Vieira dissesse sobre o gênero de especulação profético-política isso leva a pensar como esses textos proféticos que circularam manuscritos propunham assimilações e modulações não só de autoria ou autoridade mas de possibilidades de constituir gêneros como amplo espectro político não era só emprestar autoridade mas também classificar a especulação profética nesse sentido houve uma eficácia grande nessa construção visto por exemplo que na dedução cronológica-analítica Vieira era o autor de várias maquinações proféticas findas as disputas entre sebastianistas e joanistas barra brigantinos em torno de quem seria o verdadeiro encoberto e qual a legitimidade profética da nova dinastia para se a verossímil ou eficaz recompilar ajustar parodiar os textos vieirianos em textos sebastianistas esse percurso talvez nos ajude também aqui a pensar a questão das denominações que usamos para definir os grupos movimentos e ou crenças proféticas no império português na historiografia para se classificar de modo supostamente preciso são empregados termos largos como sebastianismo heterodoxo sebastianismo ortodoxo joanismo messianismo brigantino e até um sebastianismo de Vieira que não era sebastianista para retomar aqui João Lúcio por onde comecei e fazemos isso e aqui me incluo sem saber ao certo ao fundo o que nos dizem sobre as práticas profético-políticas que estudamos talvez menos do que uma precisão taxonômica o estudo do discurso dessas esperanças sebastianistas de Vieira indiquem mais que buscar a positividade das definições nós deveríamos prestar atenção na intertextualidade na negatividade das definições sempre dadas por outros e nas inversões irônicas presentes nos diversos documentos proféticos sebastianistas ou não e sobretudo nos circuitos de produção circulação e recepção deles com isso talvez consigamos traçar os diversos debates linhas e traços que montaram algo central na cultura política e religiosa que resolvemos definir como sebastianismo muito obrigado e aí e aí Legenda Adriana Zanotto